Salve, salve galera! Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez no meu canal. Vocês falam com o André. Vamos aqui para mais um vídeo, galera. Eu estou trazendo aqui uma informação bem útil para vocês que estão esperando em novidade referente ao PES 2017 para versão PC, tá galera? Bom, eu vim trazer aqui falando da pré-venda, tá? Se vocês hoje for no site da Konami, o site oficial, e tentar fazer a pré-ordem ali, ou pré-reserva, a pré-venda do game, você vai ver hoje, neste momento, vocês podem ver ali no horário que eu estou gravando na data, que nós temos apenas a versão digital disponível para a compra do PS3 e PS4 desde o lançamento da pré-venda. A pré-venda já foi assim, né? Do Xbox, nós temos aqui, que está sendo vendida nos shoppings, né? São as lojas e tal, então tem que ver o local que está definido para a venda. Ou seja, aqui no site da Konami não está sendo vendida. E aqui para a versão também do PC, está informando que a plataforma vai ser através da Steam, também não está sendo disponibilizada. Aqui só está me falando que em breve, né? Nós temos aqui os kits, as coisas que vão ser direcionadas aí para quem fazer essa pré-venda, beleza? Se você vir na Steam, nós temos aqui, ó, na Steam já está disponível, tá? Eu não sei quando que estava disponível, desde quando estava disponível, tá? Então, eu vim trazer aqui a informação de hoje para vocês, tá? Tem aqui já, ó, Pro Evolution Soccer 2017, lançamento 15, ó, de setembro de 2016, tá? Então, que vai ser a versão para o PC, tá? Se eu não me engano, a outra é para o dia 13, ó, está vendo? Então, ó, para a galera que quer jogar no PC, infelizmente vai ter que esperar dois dias, né? Eu não sei, eu não costumo comprar muitos jogos da Steam, mas eu não sei quantos dias antes que ela libera para você baixar. Não sei se é um dia antes, se é algumas horas. Se alguém souber, deixe aí nos comentários, tá? Eu não sou muito de comprar, nunca fui muito de comprar jogo na Steam, mas eu sei que você pode baixar um pouco antes. Agora, quando cai esse período, eu não sei. E a grande pergunta, André, você vai comprar a versão para PC? Galera, eu não decidi ainda, tá? Eu estava afim de comprar a versão para PC, ó, está vendo aqui, ó. Informação de pacote está saindo por R$169,00. Mas, eu não entendi por que está saindo tão caro, tá? Na Steam também, não entendi isso, tá? Geralmente, as versões da Steam é mais barata. Então, aqui tem os requisitos, ó, se você estiver afim de saber, tá? Eu não lembro agora, não recordo se é a mesma configuração para a versão do PES 2016. Não me recordo aqui, depois de qualquer coisa, eu coloco aí no vídeo, em texto ou nos comentários. Então, não me recordo agora, mas está aqui as especificações. Também está aqui os bônus que irá vir, tá? Nessa pré-venda, tá bom? Então, tá aí, se você estava esperando essas informações, eu vou esperar, galera. Eu vou esperar a demo sair. Depois de a demo sair, eu vou decidir o que vai ser feito, entendeu? Eu não tenho, no momento, o PS4, meu PS3 está ruim, eu só tenho o PC. Se a demo sair para o PC, também, junto, eu vou avaliar. Eu vou ver também pelo console. Eu tenho os amigos também que já tem console. Eles vão testar também, vão publicar e a gente vai vendo. E, dependendo da situação, aí eu quero estar muito aí já utilizando o PS4. Mas eu só vou fazer isso, só eu tomar essa decisão depois da demo. Depois da demo, quando a demo lançar, se lançar para as plataformas todas, ao mesmo tempo ali, ou um dia de diferença, não sei, eu vou testar o jogo, vou ver e vou tomar a minha decisão. Beleza? Então, tá aí, para você que quer comprar já através da Steam, vai te desembolsar aí esse valor aqui de R$169,00, infelizmente, tá? Temos aqui informações do pacote, que vai ter, tá aqui, tem o pré-ordem, que é o mesmo, não tá informando aqui, com preço, a mesma coisa. Então, eu não sei, galera. A versão é a mesma, o mesmo preço, com bônus. Tá saindo a mesma coisa. Eu não sei, não sei. Infelizmente, eu achei que ia ser mais barato e não tá comprado. Ao que parece, não tá compensando muito ficar nessa versão. Beleza, galerinha? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Conta com o seu like aí, para dar sequência aí nos vídeos relacionados ao PES 2017, 2016, crescimento do canal, tá? Um abração a todos e até a próxima com mais um vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau!